Nossa equipe voltou ao município de Marataízes depois de um ano para ver a quantas andam as obras de revitalização da praia central desde que o mar começou a invadir as ruas e destruir casas e quiosques. Desde o final de 2012 que os moradores de Marataízes convivem com o problema da erosão provocada pela força das ondas. Quem olha esse trajeto na avenida Beira Mar não imagina que no lugar dessas pedras e estrada de terra batida antes tinha ciclovia e uma avenida com vegetação e vários quiosques. Eu comprei a casa há uns três anos atrás, me deu tristeza daí um mês, que a praia logo começou a desmoronar, quando vinha foi desmoronando a calçada e foi levando a Eito. Agora tem essa pedra alhada e tudo aí, atrapalha a gente para descer na neve da praia e é o que aconteceu. Agora vieram aí trabalhar uns tempos e as pedras vão afundando tudo e lá vai acabando a praia. Um paliativo foi feito com essas pedras, mas não está adiantando muito. Um perigo para quem passa de carro ou a pé. As achaduras e buracos são enormes. Segundo os moradores, essa parte da orla bem próxima à praia central está abandonada. À noite, o local é perigoso. Nos postes, poucas lâmpadas acendem. Na época eu pescava de arrastão de praia, igual tem ali, né? Igual está um pescando ali. Isso aqui era salsa pura. Era mato, a gente teria rede, entendeu? Não tinha nada disso aí, não. Era só mato purinho, purinho. E a praia era grande pra caramba. Agora acabou tudo. A gente não tem segurança nenhuma, né? Porque é uma orla com a iluminação também precária, com rua que não existe rua, né? Cheia de pedras, onde podem se esconder vários marginais. Nós não temos segurança, nós não temos turismos. Eu tenho uma pousadinha pequena aqui. Nós não recebemos turismo por conta desse trabalho mal feito. Antigamente era maravilhoso, né? Tinha muito espaço de areia, as estradas eram boas. Não tinha esse problema da maré comendo a área todinha. Infelizmente, com o passar dos anos, aconteceu isso. Fizeram essa obra aqui pra lá, ficou muito bom. Porém, pro lado de cá ficou prejudicado, né? E a gente gostaria que more aqui há muitos anos, faz caminhada aqui todo dia, umas corridinhas matinais. Tem um espaço pra gente poder caminhar, correr, que recuperasse isso. Porque os moradores aqui também estão muito tristes com essa situação. Refizemos o mesmo percurso da orla de um ano atrás. Onde hoje é esse barranco, era o começo da Avenida Beira Mar. Dos quiosques que existiam aqui há um ano, só esse ainda está de pé. E a erosão já chegou nele. Seu Isaías já é conhecido da nossa equipe. Ele é um dos poucos que ainda mantém o seu coberço aberto por aqui. Tá a mesma coisa. Fizeram essas pedras, botaram essas pedras aí, mas por enquanto nada assim diferente aconteceu. E o comércio continua prejudicado? Continua prejudicado, está fraco também. O pessoal sumiu tudo, não tem praia mais. Acabou as praias. Eu comprei isso aqui e eu arrependi. A verdade é essa. Porque não melhorou quase nada. Piorou porque quando eu comprei era 40 metros isso aqui. Agora caiu para 10, agora está 15 metros, né? Está muito perigoso isso aqui ainda. Está perigoso ainda, porque se eu mais subir, vai atingir os moradores mais próximos. A placa diz, atenção, rua desmoronando. Esse é um dos pontos mais críticos. Há um ano, estivemos nesse local. Era uma varanda. A proprietária estava com medo das ondas. Eu já estou aqui há 30 anos. Eu pago o PTU há 30 anos. Tenho o registro da casa, tenho tudo. Eu pedi a ele, pelo amor de Deus. A senhora tem medo de a noite estar dormindo? Tenho medo, sim. Porque a água está vindo na minha varanda. Quase na minha varanda. Hoje a casa está fechada. E olha o que sobrou da varanda. A erosão aqui está vindo de baixo para cima. E o resultado são verdadeiras crateras e rachaduras em frente às casas. Com medo, os moradores foram embora. São cerca de 5 quilômetros de orla completamente destruídos. E o ponto mais crítico é esse aqui, próximo à Praia Central. Só que cerca de 16 casas estão fechadas. Isso aqui é uma cidade dormitória, né? Pessoal de cachorra vem aqui dormir, no final de semana volta. E, infelizmente, é um sinal de abandono, descaso público. Nós não temos saneamento. Um lugar tão bonito como Marataízes tem de tudo para ser atrai turista do mundo inteiro. Procurado por nossa equipe, o prefeito de Marataízes disse que até o ano que vem a revitalização da orla vai deixar de ser um projeto e vai se tornar realidade. E explica o porquê da demora do início das obras. Estamos aguardando a liberação ambiental que deverá sair no máximo em 40 dias. Depois, nós temos o comprometimento do Ministério do Turismo de estar financiando, de estar bancando essa primeira etapa. Mas, caso esse dinheiro não venha, vamos pensar nessa possibilidade, o município só terá orçamento e financeiro só em 2018. Por isso, por prevenção, eu digo que março é uma data mais segura de se falar. Uma obra que vai valer a pena esperar, então? Sem dúvida alguma, né? É obra que Marataízes precisa para que a gente possa estar alavancando o turismo da nossa cidade. É realmente um problema que se arrasta há muitos anos e, como o prefeito falou aí na reportagem, a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, que realmente a orla está totalmente destruída.